Música 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 Chega só, só, só o meu puro flow Música Música Eu tenho aquele flow, eu tenho aquele dom Eu sou o mais fodido Música Fumbada Bula Vai direto pro gimbal Música 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 Vem com bife Música 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 I don't care Música Música Querem vir, ninguém me pisar Quando o microfone só querem a me agarrar Eu sabe muito bem que eu sou um nano em Portugal É mesmo assim, nem que eu já não tô na Tuga Mas eu continuo a fazer a minha cena Todos dias e sim, 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 sim problema E em Portugal eu sou muito ilegal Sabes muito bem que eu tenho aquela vida do anormal Música Quando eu morrer vou ser imortal Música 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 É tentar, mesmo assim nigga, quando eu tenho que improvisar Yeah, eu tô a falar, rap é minha life Rap é minha life, yeah, rap é minha life Tu estás mal a ver, nigga, minha vez me adora tonight É mesmo assim nigga, vou te putar com a knife É mesmo assim nigga, vou te rar É mesmo assim nigga, tô a falar Oh, mesmo assim nigga, tô a falar Oh, eu de novo vim e já dá tipo armado Porque mesmo assim nigga, eu sou, tô sempre armado É mesmo assim, eu avocalho, avocalho com todo esse game Esse game nigga, nigga que eu sou melhor É mesmo assim, eu olho no meu jogo e vais ver dor E nesse mundo é só um mundo de rancor E nesse mundo sim, eu guardo rancor Eu tô pra cagar, tô pra cagar, peixe, motherfuckers É mesmo assim, faz a minha cena em todo lado O NGA vem, eu lhe mato O Violet vem, não, ele é forte É mesmo assim nigga, nigga, é melhor só parar É mesmo assim, mas eu continuo sempre improvisar Dois e tins, né, sempre improvisar E de 60 na milimetra, a representar Yeah nigga, a representar É o freestyle por esse BTS niggas B, B, BTS niggas B, BTS niggas E de 60 na milimetra, a representar É o freestyle por isso que eu faço E de 60 na milimetra, a representar